você não se preocupa que você não entende de lei e o legislador não entende de lei a gente que estuda faz o possível para tentar entender e explicar mas a gente às vezes estuda escreve o livro esfrega na cara do judiciário do juiz do desembargador e ele não entende ou ele não gosta do jeito que você escreveu ou ele acha que ele sabe melhor mesmo não tendo estudado então o estudo da lei é um é um é uma torre de Babel cada um pensa de um jeito puxa de um lado fala uma língua e essa é a bagunça total